Ex-presidente, bom dia. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor, aconteceu um grande esquema. E para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos. Segundo informações da Justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro. Como que o senhor vai governar dessa vez? Mas teremos mais um período de corrupção. Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras. Mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Que a empresa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da empresa falar olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Raleal contou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Então eu quero pedir desculpa.